Bom, então a gente está aqui num procedimento, o passo inicial de uma uretera, o renoleptripsia flexível. O primeiro passo, a gente está com o fio guia aqui introduzido, a gente está com o ureterosfóculo rígido. O primeiro passo é a gente passar o fio guia no ureter, no meato ureteral, do lado que vai ser operado. Aqui, ó, aqui é o meato ureteral, a gente está dentro da bexiga. Aqui é o meato ureteral esquerdo, o paciente tem uma uretera ureteral esquerda, e aqui a gente entrou dentro do ureter. Então aí a gente vai com o uso do fio guia, exatamente um dispositivo de segurança para a gente navegar dentro do ureter até chegar ao cálculo. Então o cálculo que está no ureter médio, proximal, que por vezes, com a ureteroscopia rígida, a gente não consegue atingi-lo. E é o que aconteceu, a gente foi ao máximo e a gente não chegou até a pedra. Então a gente passa o fio guia, a gente olha na escopia, vê se o fio guia foi bem posicionado. A gente introduziu praticamente, colocou todo o ureteroscópio e ainda ele chegou lá na posição de cálculo. Então a gente vai recuando, a gente deixa o fio guia, que já está lá dentro do rim, e a gente vai recuando, voltando, deixando o fio guia, até retirar o aparelho, para daí então a gente passar para o próximo passo, que seria a passagem da bainha ureteral. Bom, então agora o segundo passo, a gente vai passar a bainha ureteral, que é como se fosse um túnel, para a gente conseguir transitar pelo ureter sem traumatizá-lo muito. Essa parte aqui vai ficar lá, praticamente bem próxima da entrada do rim, e essa parte vai ficar externamente, e a gente vai entrar com o aparelho por aqui. E a gente vai controlando ali pela escopia. Ela foi funcionada quase próximo à entrada do rim. Aí a gente realiza um passo, que é a contrastação ali, a gente joga um contraste, para a gente delimitar a anatomia renal. Aí a imagem interna do rim, para a gente ver a distribuição dos cálices renais, para facilitar a nossa navegação lá dentro. Aí a gente retira o mandril. A gente retira o mandril, então, que é a parte interna da bainha, para a gente poder então entrar com o aparelho. Então, agora a gente está aqui com o aparelho, o aparelho é flexível, por isso que dá o nome a ele, é um ureteroscópio flexível, que tem um alcance até dentro do rim. Então, a gente entra por esse túnel, pela bainha ureteral, e ali a gente subindo, a gente está dentro do ureter, mas por dentro da bainha ureteral. Então, a gente vai subindo, até então entrar dentro do rim. Aqui ainda a ureter proximal. Aí aqui agora já dentro do rim. Aqui são os cálices renais, e aí a gente vai fazer uma navegação em todo o rim, e identificar os cálculos que serão tratados. Aqui é o cálculo maior dele, é mais ou menos um centímetro, que é o principal que a gente vai tratar. A gente vai entrar em todos os cálices, em busca de outros que já necessitem também de fragmentação. Aqui é o cálice, o cálice inferior, a gente tem outro aqui também. O cálice inferior. E por que a gente sabe que é inferior? A gente tanto pela noção aqui anatômica, quanto pela visão ali, a escopia. Então a gente vai navegando, pode descopar mais uma vez. Essa é uma imagem da escopia durante a navegação. E aí 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 Agora então, ao final do procedimento, a gente entra com o DOR, que é esse dispositivo, é um catéter-estrator de cálculo, e a gente retira os fragmentos. Então, agora aqui o final do procedimento, nova expressão, aqui o cálculo superior, que não tinha nenhum cálculo, nada, a gente recua, aí é onde estavam os cálculos maiores, só pequenos fragmentos, farelos, na verdade, bem pequenos, aí a gente instila só um pouquinho de impressão só para verificar se tem nenhum maior, que necessite de fragmentação, então, que vocês veem, os farelos aqui, e aqui no outro cálculo que tinha no cálculo inferior também, pode fazer um pouco. O cálculo inferior, os cálices ali, e recuando, então, a júpia, a junção uretero-piele. E aqui então, os fragmentos, coleção de fragmentos retirados, são fragmentos bem pequenos, de até 2, 3 milímetros, em tese até seriam fragmentos que poderiam ter eliminação espontânea, mas a gente tem cuidado de tirar a maioria deles para, muitas vezes, um ou outro fica em um cálice desfavorável, do rim, um cálice que dificulta a eliminação espontânea, então, a gente aproveita e tira, tenta tirar a maior parte deles. Então, é agora o final do procedimento. Então, a gente estava lá dentro do rim, recuando, aí o que a gente faz? A gente entra na bainha, a gente vai recuando, aí entrei na bainha, e aí a gente vai recuando a bainha e olhando o uretero, porque, por vezes, a bainha pode traumatizar o uretero, a gente vem recuando e vendo se tem alguma lesão, mas, a princípio, não, está tudo bem. E aí, agora, pela bainha, esse é o trajeto ureteral, e aí, pela bainha, a gente vai passar o fio guia para passar o duplo J. Pode filmar aqui. Então, aqui a gente, com a bainha, a gente tira o aparelho. Então, aqui a gente pega, com a bainha em mãos, a gente vai passar o fio guia, que é o que a gente vai usar para passar o duplo J, usar de guia para a passagem do duplo J. E aí, a gente olha ali na escupisa, e a passagem do caderno, enrolando lá em cima. Aqui, a gente vai passar o duplo J, então, vocês veem aqui o duplo J. E aí, a gente vai passar o duplo J, através do fio guia para a passagem. A pele vai ser introduzida completamente. E aí, depois, a gente vem com o empurrador, para ver esse outro instrumento aqui. E agora, a gente vai olhar lá na escopia. Vou filmar lá. Olha aí, o duplo J subindo. Aí, eu posicionei ele, com a efeia, com a enrolada lá em cima. E aí, agora, a gente vai filmar a apadeescopia na pele. Pode ir. Pode puxar o fio guia. Puxar o fio guia. E aí, agora... E aí, o duplo J subindo. Vai ser posicionado agora. A gente vai passar uma sonda. Ele está um pouquinho dentro da uretra, do colo vesical. Ah, não. Vou abrir já. Enrolou dentro da bichita. Pode poupar de novo? Já enrolou dentro da bichita. E aí, já enrolou dentro da bichita. E aí, já enrolou dentro da bichita.